Imagine se você tivesse que carregar tudo o que precisa em menos de 4 metros. Parece impossível, não é? Mas para nós é a nossa realidade. Bem-vindo ao nosso mundo sobre rodas. Em nosso trailer não carregamos apenas nossos pertences, carregamos nossos sonhos. Cada pedaço desse espaço compacto é preenchido com memórias, esperanças e aventuras que estão por vir. Aqui no nosso lar sobre rodas, encontramos a coragem para explorar o desconhecido. Cada quilômetro percorrido é uma nova página virada, uma nova história escrita. Então vem com a gente em nossa vida no trailer, baseado em nossa vida real. Olá, eu sou o Wilson. Eu sou a Suelen e somos o casal do Nossa Vida no Trailer. Acompanhados os dois pets aqui, né? Marcelino e Tete. Isso aí, pessoal. Nosso carro já está lá, pronto para seguir viagem. Já está engatado já com o trailer. A gente acordou aqui, já tomamos nosso café, já estamos dando essa voltinha aqui com os pets. Fazer xixi, né? Antes de seguir viagem, né, Nilson? Tirar o títio para fazer as coisinhas deles, né? Muito importante sempre antes de viajar, fazer os pets. Eu não falo pet, fala cachorrada. Fazer a cachorrada, fazer as necessidades deles antes de partir, alimentar eles antes de sair. Eu procuro alimentar. Tem gente que não, porque às vezes tem animais que vomitam, né? Mas os nossos já são acostumados já. Vocês vão acompanhar tudo aí após a vinheta. Então vem com a gente aí nessa nossa vida no trailer. Olha, pessoal, uma das coisas que a gente sempre tem que fazer quando vai viajar com o trailer é o checklist, né? A gente confere o engate, confere a corrente. E agora vamos conferir as luzes, né? Esquerda ok, seta direita. Seta direita ok, luz de freio. Alerta ok, freio. Freio ok. Então a gente sempre faz esse checklist, pessoal. Né? Para poder sair com segurança. Sempre conferimos as luzes, estão tudo funcionando. O engate. Para poder seguir nossa viagem aí tranquilamente. E é isso aí, pessoal. Já estamos seguindo viagem. Vocês vão acompanhando aí um pouquinho da estrada com a gente. E hoje, ó. Mostra aí, Nil. Camisa do YouTube. Ó, camiseta do canal. Isso aí, gente. Aí, ó. Vão se inscrevendo aí que futuramente vocês vão ganhar a camisa do canal. Não vão precisar comprar. A gente vai mandar pra você. Isso aí, pessoal. Vão se inscrevendo aí. Inscreve, deixa o like, curte, comenta e ativa as notificações. Isso aí. Pra mais vídeos no YouTube. Isso mesmo. No último dia, pessoal, que a gente pegou a estrada, a gente passou por um pedágio e teve que pagar. Deu R$15,30, parece. E agora a gente vai passar por um outro pedágio aqui. Só que esse tá desativado. Esse não tá tendo cobrança. Aí tá tendo um desvio aqui, ó. Pela lateral. Então, que bom, né? Que pelo menos não vão pagar pedágio. Por enquanto tá desativado. É, por enquanto. Arrumando. Início da subida da serra. Estação 7 quilômetros. Estação 7 quilômetros. Estação 7 quilômetros. Estação 8 quilômetros. Estação 8 quilômetros. Estação 7i quilômetros. Estação 6 quilômetros. E pessoal, demos uma paradinha aqui no mirante da serra A gente veio por ali, né? E paramos aqui, uma pena pessoal, que o lugar tem muito, muito lixo Só que é uma pena o que as pessoas fazem, gente, de jogar lixo assim na natureza Um lugar que poderia ser uma parada aí tão agradável, né? Infelizmente tá cheio de lixo Esse aqui, pessoal, é o mirante, tá? Que fica aqui na Serra da Esperança Onde a gente tem a melhor vista aí do Morro do Chapéu Ou também conhecido como Morro Morungava Ele tem 1119 metros de altitude Então ele dá pra ser visto aí desde Prudentópolis ali Por uma grande extensão aí da 277 Consegue ter essa vista aqui do Morro do Chapéu Morro do Chapéu O nosso livro de memórias, né? O nosso livro de memórias, né? É, o canal, né? Vem com a gente, pessoal, vamos continuar a viagem Eu vou te ver com a gente, pessoal, vamos lá! Eu vou te ver com a gente, pessoal, vamos lá! Tchau! Eu vou te ver com a gente, pessoal, vamos lá! Eu vou te ver com a gente, pessoal! E esse vídeo vai ficando por aqui, mas você não pode perder O próximo episódio de Nossa Vida no Trailer, baseado em Nossa Vida Real Até lá! Até lá!